Aoba, boba! Como é que cês tão, seu Vanessa Lopes? O primeiro vídeo que eu fiz de dancinha deu bom, a galera comentou pedindo mais. Então tá aqui, só as bichonas da dança parte 2. E os bichão também. Vai ser igual o outro, no final de cada batalha eu vou dizer quem ganhou. E não pode ficar em cima do muro, o Pixanildo também vai dar opinião dele. Chama! E claro que vocês também vão comentar, né? Ah, eu acho que ganhou fulano, ganhou ciclano, então, né? Vai ficar aquela coisa gostosa, aquela coisa entretenimento bacana. Vai, dá o play aí, Biel. É, é equilibrado. A da direita, a Sofia, tava ganhando até no final. Mas no fim, a outra meteu a mão aqui, ó, numa negoçada. Aquele sexapio, o Mequetrafe danado. Me ganhou. Eu também gostei mais dela. E é isso, vamos pro próximo. C. Arco-Íris vs. Guilherme. Vamos lá. C. Arco-Íris vs. Guilherme. Gostei, tem uma coordenação boa ali na jogada da rosca. Vamos ver o cara. Guilherme Lima vs. MC Arco-Íris. Esse é o... Esse é o da jogadinha do Toba, né? No outro vídeo. Parece. O bicho é bom, velho. Porra. Meteu, doido. Aí, a jogadinha de caneco dele é o rei da jogadinha, pai. Brocou mais, né, Pichanino? Deixou todo brocado, né, Patrick? Aí dentro. Na minha opinião, ele dançou mais. Ele foi mais fluente. Não concordo nem discordo. Pelo contrário. Ai, caralho. A menina ganhou de mil a zero, porra. Ô, coisa paia. Homem tentando seduzir, né, macho? Demais. Dá uma vergonha alheia. Eu parei de postar vídeo dançando no caso disso. É paia demais. Eu assistia meus vídeos assim. Falei, meu Deus. O que eu tô fazendo da minha vida? É isso aqui que eu quero pra mim. Mordendo a boquinha, levantando a camisa. Que porra é essa, Patrick? O que meus filhos vão pensar de mim vendo um vídeo desse? A melhor coisa foi tu ter parado mesmo. Fato. Mas eu sinto falta de postar uns vídeos dançando. Não vou mentir. Eita, porra. A da direita é empolgada, ó. A da direita deu uma reboladona no final, que só pela misericórdia. Tome que eu não quero mais. Tome. Jogou tão forte que eu senti o cheiro daqui. Não faça isso não, moça. Venha devagar. Calma. Tanta carne pra eu morder e eu banguela. Vem pra mim que eu tô solteiro, bebê. A da direita venceu, né, pichanil? Daqui mais empolgada. Mas a disputa foi pesada. Com desculpa do trocadilho. Vamos sincronizar, peraí. Pessoal gosta dessa Sofia, né, que todo vídeo é parecida aqui. Gostei das duas. Pra mim, dava empate. Não, não pode não. Mas como não pode, eu vou escolher a da esquerda, porque ela tem traços asiáticos. Eu acho muito charmoso. Já, eu preferia a da direita. Então pronto, resolvido. Cada que não sei cada qual. Agora é de dupla. Dupla de dois. Eu falava isso direto no colégio. A professora falava, o trabalho de hoje é em dupla. Aí a gente perguntava, é dupla de dois, professora? É Vanessa aí, né? Não, Vanessa não, Clara. Vem agora, vê se não demora. Já tá dando minha hora. Vem comigo que hoje à noite tá linda lá fora. Sabe onde me encontrou pra gente. Música boa, véi. Anitta é foda. Tava bom. Até o cara meteu um topzinho do nada. Perdona, farofa. Ai, Patrick, isso é preconceito. O homem não pode usar top. Que preconceito que é, porra? Ficou legal um negócio desse aqui? Não, 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 não. E dá pra ver na cara dele que ele tá desconfortável. Meu Deus, o que eu tô fazendo? Não bateu certo, não. Ele tinha que ser um pouquinho mais, né? Uhul. Ficaria melhor em você, né, Patrick? Com certeza. Eu não vou mentir. Mas ok, vamos ver outra dupla. Música Você viu no finalzinho ali, o cara fez assim, o outro fez... Oxe, que negócio é esse, viu? Fala no sério agora, eu acho que a segunda dupla ganhou, porque executou o mais preciso. Parecia que tava mais entrosado, mais ensaiado. Bem empoderados e poderosos. Aê, batalha de dança entre os meus filhos, Cauêzinho versus o Jorginho, rei da jogadinha. Calma, moço, pra que ficar gritando? Aê, batalha de dança entre os meus filhos. Precisa gritar não, parça. E quem começa é o Cauêzinho. Ai, ó. Ai, ó. Como é que pode um tom condigente desse... É um dançarino, é? Fita uma pipoca com manteiga. Dança demais! Tirou onda, arrum, parceirinho. Vai ser difícil pro seu adversário. Nossa senhora, moleque, desse tamanho já dança. Como é que impõe? Nessa idade aí, eu não aguentava andar sem tomar uma topada na rua. E agora, o Jorginho. Vá, Jorginho. Broque. Toma. Segura esse revés. Ó. Ai, ó. Que coisa é fofa, pá, olha. O outro dança mais, mas esse daqui é fofinho demais, pô. Eu voto no segundo, gostei. Eu vou votar no primeiro, pra ser justo. Cada um com sua qualidade. Pronto, verdade, fechou. O outro dança mais, mas esse daqui é fofinho demais. As meninas... O reverso ficou excelente, mas eu achei a jogadinha meio tímida, né? Ele parece que tá com vergonha. A canecada foi reprimida, mesmo. Vai, Ronaldinho Gaúcho. Quero ver o reverso, hein? Vá, agora. Foi bom também, mas... Mas ele tava mais empolgado, gente. Esse aí já chegou botando o pau na mesa e mostrando quem é que o jacaré do Tchan é verdadeiro. Pareceu tu levantando a camisa, velho. Não me lembro dessa merda ou isso, não, fechão. Ó pra isso aqui, ó. Ó, incrível. Meu voto vai pro segundo, pro Ronaldinho Gaúcho. Tá fácil pra ninguém, né, macho? Até Ronaldinho no Tik Tok. Mas eu voto nele também. É isso, os dois dançaram bem, mas o segundo foi mais empolgado. Só pela empolgação. Véi, esse reverso é... Esses caras são bizarros, velho. What the fuck? Caralho, que porra foi essa aqui, gente? Ô, pinga! Comer a conversa, não. Vou ter que assistir de novo, peraí. Porra, perfeito, velho. Alguém jogou a bola pra ele, né? Não, não, ele puxou com os poderes dele. Ai, se lascar. Precisa nem votar, né, gente? Esse segundo aqui, surreal. Concordo. E é isso. Se você se divertiu com esse vídeo, por favor, deixa seu like, ative o sininho de notification, me segue nas redes sociais e assista meus outros vídeos clicando aí, ó. Tchau. Até o próximo. Quase me cego agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.